Olá, ontem surgiu uma dúvida de como que eu posso compartilhar um documento em PDF pelo Facebook, ok? Então assim, sabemos que eu não posso simplesmente vir aqui no Facebook e anexar um PDF, eu tenho ali foto e vídeo, check-in, vídeo ao vivo e assim por diante. Posso também subir esse PDF em um endereço, certo? Por exemplo, como eu tenho aqui neste site do Curitiba Treinamento Corporativo, eu tenho uma pasta de downloads que eu poderia estar subindo o PDF dentro dele pelo próprio aplicativo e colocando o link aqui que as pessoas receberiam. Então, por exemplo, eu tenho aqui downloads, eu tenho aqui, por exemplo, a postilha de Excel Primeira Aula, bastaria eu clicar aqui, copiar o endereço do link e estaria feito o compartilhamento, certo? Ele geraria um link para mim, quando a pessoa clicasse, ela iria abrir. Mas, e se você não tem um website onde está colocando isso, como que eu posso estar compartilhando um documento? Em 2011, mais ou menos, saiu um artigo na internet que você poderia usar o docs.com, o docs somente. O que era? Era um aplicativo que ele colocava um app no Facebook e permitia fazer isso. Hoje, quando eu entro em docs, ele vai levar para a página justamente do aplicativo que eu quero utilizar. Inclusive, eu até aproveitava e curtia ela aqui. Por quê? O docs, hoje, nada mais é do que um site da Microsoft que permite que você compartilhe PDF, Doc, Excel, qualquer tipo de documento não compatível com o Facebook. Basta que você tenha uma conta no Hotmail. No caso, eu estou aqui já logado para ganhar um pouco de tempo. Então, eu posso pesquisar aqui, eu posso publicar meu conteúdo, eu posso visualizar o que cada um publicou, os autores em destaque e assim por diante. Eu vou estar compartilhando este arquivo aqui. A Curitiba Treinamento Corporativo tem um curso de Microsoft Excel voltado para negócios. E aqui eu tenho, então, o sumário e a primeira aula. Então, eu tenho aqui já um PDF que eu distribuo junto com o curso e eu vou estar disponibilizando ele. Ele é um arquivo pequeno, tem apenas 715K, então não vai tomar muito tempo. Então, eu vou colocar aqui, publicar. Aí, ele pergunta, arrasta o arquivo do Word, Excel, PowerPoint ou PDF para cá? Ou então, eu posso importar, tanto do computador, do OnNote, do OnDrive, ou seja, ou até mesmo pegar uma URL que já existe. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou arrastar e vou soltar ali. Ele vai fazer o carregamento. Claro que dependendo do tamanho do teu arquivo e da tua conexão, esse tempo vai ser maior. Então, ele está terminando aqui, ele vai processar agora a informação. Já identificou. Aqui, agora, eu tenho que definir o que você tem que fazer. Adicionar ou alterar as propriedades e salvar para tornar seu conteúdo descobrível. Então, o título eu vou manter, apenas eu vou colocar aqui Excel para negócios, o autor é Marcos Paulo Furlan. E aí, eu vou pegar essa mesma descrição aqui, e vou jogar ali. Pronto. Está ali, na realidade, eu não preciso colocar um PDF, porque isso eles vão colocar automaticamente. Imagem de tela de fundo, este documento. Eu posso definir um mapa padrão ou personalizado. Se eu vou aqui em personalizado, eu posso escolher uma imagem. Então, eu vou pegar aquela imagem ali. Deixa eu ver onde ela está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, eu vou arrastar essa imagem ali para dentro. Então, agora, ele vai definir. Vou puxá-la um pouco mais para cá. Não, ele está dentro já do tamanho. Concluído. Então, agora, eu defini qual que é a imagem. Ele já me põe um íconezinho ali, tudo bonitinho. Aí, eu defino se eu quero que ele seja público, qualquer pessoa pode visualizar, ou limitado. É importante vocês entenderem que, para que seja disponibilizado algo público, cuidado principalmente com direitos autorais. Permitir comentário sobre o documento, permitir que outras pessoas baixem. E se eu quero colocar ele como um Creative Commons. Não vou mexer com isso nesse momento. E vamos salvar. Ele pergunta novamente, avisando que vai ser público. E vou salvar. Aí, ele vai fazer o processo e vai salvar o arquivo para mim. Ao finalizar, ele já me dá, aliás, vai me dar um histórico, se eu precisar saber as visualizações, o que eu tenho. E aqui, eu tenho as opções de estar compartilhando esse conteúdo para qualquer pessoa. Então, por exemplo, agora sim, eu quero compartilhá-lo no meu Facebook. Eu clico aqui, ele já vai verificar que eu estou conectado. E olha lá, Excel para negócios, a postilha de Excel para Master Plus. E aqui, eu poderia estar colocando essa informação. Então, eu já tenho, vou sair aqui. A mesma coisa se eu fosse para o Twitter ou para o LinkedIn. E eu tenho aqui uma opção compartilhar. Quando eu clico aqui em compartilhar, além das três opções que aparecem ali, eu posso compartilhar já no Facebook, no Twitter, LinkedIn, Google Plus ou mandar por e-mail. Então, eu posso tanto clicar aqui, como eu posso clicar aqui em copiar e fazer a postagem aqui. Primeira aula do curso de Microsoft Excel para negócios. link. Baixe o PDF com a demons. Então, eu posso colocar aqui, curso e tal. Pronto. Baixe o PDF com a primeira aula. Link. E está ali. Publiquei. Pronto. Qualquer pessoa que entrar aqui agora, ao clicar, vai abrir lá no Docs e vai poder fazer o download. Isso é a vantagem. Ou então, poderia simplesmente vir aqui, ele vai conectar ao Twitter. Você tendo uma conta no Twitter. Você pode ainda aproveitar aqui, usar as hashtags e assim por diante. Editar, fazer o que você quiser. A mesma coisa para o LinkedIn ou para o Google Plus. E está feito a divulgação. Então, aproveitando, para quem tem interesse no Excel, agora nos meses de abril e de maio, eu vou estar ministrando esse curso de Excel aqui no Ambiental Office. No sábado, em maio, 20 e 27 de maio, serão dois sábados. Ou em abril, no dia 21 ao dia 30, nas terças e quintas das 19 às 20 e 30. O valor é R$ 350,00, porém, eu consigo um bônus de desconto para quem tiver interesse. Basta apenas entrar em contato aqui pelo Curitiba Treinamento ou pelo nosso Facebook. Que é o Curitiba Treinamento Corporativo. Aproveite e curte lá que a gente vai ter novidades e dicas todos os dias. Obrigado, valeu e até a próxima.